E você sofreu, você chorou, ele nem te ligou E você sofreu, você chorou, ele nem te ligou E quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Hoje nós estamos aqui para a realização da 14ª festa dos boleiros No distrito de Angico, com uma expectativa imensa Já que viemos aí de dois anos de pandemia Aí viemos para esse terceiro ano com uma baita expectativa Onde tem vários convidados e você não pode ficar de fora dessa, lógico Temos hoje Alex, Andrique, Wagner e muito mais Então chega para cá E dizer que a expectativa é uma das melhores Já que é a 14ª edição que o Bocos do Orelho se inicia E dizer que há dois anos atrás, infelizmente por causa da pandemia Não foi possível ter essa festa Uma festa tradicional que as pessoas já colocaram na sua agenda Esse ano, não poderia ser diferente Um ano que está marcando muito as pessoas Estão com vontade de participar A gente percebe pelos movimentos que a gente tem ido afora E hoje a expectativa, mais uma vez, é das melhores Graças a Deus, as camisas estão bem vendidas Queremos também agradecer a todos os patrocinadores Todas as pessoas que nos ajudaram direto e diretamente E dizer que é uma satisfação muito grande poder estar ajudando nosso amigo Nebunem E falar um pouco também, aproveitar o gancho aqui E agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram até aqui Lá no nosso espaço, na Arena City Cajueiro Graças a Deus, já conseguimos fazer dois movimentos lá E o terceiro está por vir E a gente só tem que agradecer a Deus Rapaz, hoje tudo promete, viu? Porque esse boleiro aí Com o legume aí em Valdir É sempre sucesso Então hoje promete É muita festa, mas hoje eu acho que vai dar Vai voltar pra lá, viu? Os boleiros E é isso O bloco dos boleiros vai ficar pra história É, estou aqui hoje, né, no Angico Sou de Mairi, né Não sei se vocês sabem e tal Nasci em Mairi E tô por aqui, né Já trabalhei algumas vezes aqui no Angico e tal Só que tocando É a primeira vez hoje Vou fazer aqui com o meu amigo Andrique Que está aqui, né Vai fazer muito forró pro povo Muito piseiro Pra galera curtir aí, legal Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de ver Tchau 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 Tchau